Fala galera, beleza? HMC GearBR vindo hoje falar pra vocês um pouquinho de controle de danos Porque o que a Mihoi tá fazendo hoje? Falar um pouquinho das mancadas que eu vi que ela fez ultimamente nesses dias também Como ela tratou bem a comunidade lá Vamos vir conferir como é que está o controle de danos aqui no nosso correio, não é? Olha só, que coisa! Primeira vez se eu não tô enganado que nós recebemos 400 gemas de uma vez Sim, primeira vez E uma asinha que era fazer parte de um conjunto que custava míseros 30 dólares E comemoração ao evento musical que eles estão vindo aqui falando que vai existir Ai pessoal, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto Remetente, equipe de Geisha Impact Vamos olhar todos os outros Remetente, Paimon Esse aqui é personagem Tudo isso aqui é de personagem, tá pessoal? Tudo isso aqui com estrela aqui embaixo É tudo os presentes de personagem que eu tô guardando dia após dia Esse aqui, Paimon, check-in diário Paimon, Paimon Paimon, Paimon, Paimon Esse aqui, Paimon de novo, Paimon de novo Paimon de novo Eu realmente preciso provar mais pra vocês de que isso é controle de danos Porque eles não tinham porcaria nenhuma pra gente E eles tão fazendo isso de desespero pra ver se nossa fúria reduz Porque eles perderam confiança no cliente E que nem estão falando por aí Pra você reconquistar um cliente antigo É muito mais difícil do que um cliente novo Então vem aqui ver Ó, isso aqui é tudo coisa lá de trás, você não tá enganado Quatro horas pra expirar Se as causas, negócio lá de... Olha só, esse aqui é do ano passado Esse aqui são lá dos primeiros Lá dos primeiros Esse aqui nem tem em português É um ou outro Que é aqui, ó Esse aqui, opa Esse aqui lá de trászão Genshin Impact Operation Team Não, sabe que eu acho que é a mesma coisa Só traduziram o nome Mas enfim Deu pra vocês entenderem que isso aqui não é planejado Isso aqui é um remédio Como eu vou mostrar em um meme Que eu separei pra vocês Pra eles explicarem a situação Porque, sério Eles sentiram, pessoal Eles sentiram Descaso com a comunidade Censura Um monte de propaganda Pra atrair pessoas de fora No fim das coisas Eu sinto que, peraí Nós somos totalmente substituíveis Que se a gente sair Eles esperam que outra pessoa vai entrar Eu não sei vocês Mas eu entrei na Play Store Do meu celular Antes de gravar Estava 1.9 a nota ainda Eu não sei se é porque a minha Play Store travou Ou se é porque os bots Que eles estão criando Sim, eu vou mostrar pra vocês Que eles estão criando bots Pra dar nota 5 Em parceria com a Play Store Por causa do Review Bomb Sendo bem franco, galera Não foi só o aniversário Que foi horroroso No fim das contas O aniversário Foi o estopim Foi tudo o que faltava Pra garrafinha de refrigerante Que a Mihoi tava chacoalhando Estourar na cara deles Eu quero ver Agora Se os questionários Vão ser mais do que um enfeite Mais do que um cumprir tabela Eu acho que eles têm medo Medo de falar Que vão fazer alguma coisa Porque se eles fizerem alguma coisa Se eles falarem Estamos cientes do problema Eles vão ter que resolver E eles não querem resolver Eu não preciso lembrar vocês De que por um exemplo Por que nós criamos Melhoria nas contas Será que é porque As pessoas são menos incentivadas A gastar dinheiro Em um jogo Que a qualquer momento Eles podem perder a conta Será que foi porque Doeu no bolso Eu tô começando a pensar Que foi porque doeu no bolso Não porque a gente pediu Por que será que eles mudaram O sistema de armas O jeito que essa palhaçada Aqui ó Foi desenvolvida Está claramente escrito Se os pontos Sejam reiniciados Quando terminar o banner Tá escrito na cara Baleia Volta a gastar Aqui ó Tem aqui uma garantia Porque doeu no nosso bolso Sejamos francos Estão nem aí pra gente Eles não valorizam a gente Caramba Eles não querem Fidelizar cliente Eles só estão querendo Atrair cliente novo Que ele gasta um pouquinho E vai lá Não sei vocês Mas eu tô pensando Seriamente se eu realmente Preciso colocar Passos de batalha Pensou da lua Talvez Mais fácil Já vou pensar duas vezes Antes de comprar aquilo Eles não querem dar 5 dólares Pra todo mundo Tiveram que dar 30 agora Lembrando Aquele pacote Custava 30 dólares Vou mostrar pra vocês Um vazamento Abra aspas Fake Do que vai ter nos próximos dias E depois Quando eu estiver editando Esse vídeo Deve ter saído lá no Japão Ou na China O dia 2 Aí eu vou ver se eu coloco ele aí Também na edição Se tiver saído Lógico Mas agora vamos para as imagens Pra rir um pouco Porque eu tô rindo de nervoso Nesses dias ultimamente Tudo começa com Quanto custa um emoji Personalizado no Twitter Olha só Um milhão de dólares Por um emoji no Twitter E olha quantos A Mihoyo comprou Entendam que cada um desses aqui Pode ter sido um milhão Cada um desses Um milhão E eles gastaram só isso Teve outdoor no Japão Outdoor 3D Com a Bárbara Os VLT lá do Rio de Janeiro Foi tudo eles gastando Pra atrair cliente novo E não pra fidelizar Aqui está o que que é Controle de dados pessoal Eles usaram um remendo A gente não pode Abre aspas Encostar que nem eles estão encostados Não pode Essa cartinha foi totalmente feita Pra tentar fingir Que nada está acontecendo Como eu vou finalizar esse vídeo Sim, vocês vão ver Quando eu finalizar esse vídeo Que nada está acontecendo Entre aspas Mihoyo, pelo amor de Deus A gente está gritando Não seja um ano Mas dez meses E você não nos escuta Não nos escuta Você sabia o que a bomba estava aí Não fizeram nada Nada Em seis meses Eles conseguiram arrecadar Um bi de dólares Em seis meses Eu aposto que nesse um ano Graças ao banheiro da baula Eles já estão com dois bi arrecadado E eu não sei como é Que é a tributação Dos outros países Mas Bom Eles foram Acho que o primeiro jogo Na Play Store A conseguir um bi Em seis meses Pois é Eu acho que Não ia doer nada Pra eles Agradar um pouco Os clientes antigos E manter Isso aqui Em primeiro lugar Eu quero dizer pra vocês De que não é confirmado Beleza Não é confirmado Essa imagemzinha aqui Eu só vou tampar aqui em cima Por precaução Porque Dona Mihoyo Não quer que a gente saiba De nada do futuro Não é Mas o que está sendo discutido É Aquele pacotezinho lindo Maravilhoso Que custa Miseros Trinta dólares Cento e cinquenta reais Com algumas primogênios Algumas decorações De uma asinha Ele vai ser cortado Em prestações Se eu fosse vocês Eu não esperava Que ia ser isso aqui mesmo Uma constelação De cinco estrelas Aqui não diz Se é de uma sua escolha Aqui não diz Se é constelação De qualquer personagem Tá bom Aqui não diz A estrutura do campeonato Se vier qualquer coisa Aqui nesse quarto dia Que seja uma constelação De qualquer quatro estrelas Do jogo Eu já não tenho mais fé Nessa empresa Você também Já não tenho fé A gente grita 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 Com a parede Olha só que lindo É assim que eles nos tratam Lembrando Mas eles fizeram só Tudo isso aqui De restrição no aniversário Pra fingir que nada Estava acontecendo Ao invés de se comunicar E tomar uma atitude decente Você não é mais mesmo Empresinha de um ano atrás De antes do Genshin Não é Esse jogo pagou Seus custos de produção Se não me engano Em duas semanas De tão explosivo Que foi E vocês tratam a gente Como lixo Como descartáveis Estou vendo que Vai longe desse jeito Tanta gente já está com burnout Está dando fora Porque está vendo Que não é valorizado Daqui a pouco Vamos conferir Se ainda está com isso Censurinha básica Pessoal Censurinha básica Não podia usar O seu nome Para mudar Sua forma de expressão Não podia usar Aqui ó A sua assinatura Como forma de expressão Não podia se expressar Minha nossa Quanto mais você censura Mais a gente vai ficar P da vida Aqui não é a China Mihoi Entende isso A China é a China O resto do mundo É o resto do mundo A gente gosta De poder se expressar Como eu falei Olha só que lindo Qualquer comentário Que vocês verem Com sobrenome lag E escrito deste jeito Foi um robô Eles fizeram bots Para subir a nota artificialmente Eles estão deletando Review de uma estrela Lembrando Já que eles ouviram Para a gente Um pouquinho Já que eles ouviram Um pouquinho A gente Sobe para duas estrelinhas Sobe mais uma Duvido que eles voltem Até a nota Que tinham antes Duvido Algumas playstores Por aí Estão assumindo o jogo Estão falando Que é por causa De que o aparelho Não está mais compatível Mas ser bem franco Eu fui há uns dias atrás Olhar Onde estava O Genshin Impact Na aba de mais rentáveis Ele estava em quarto Lá na recomendação Eu nem acho mais ele Entre os 100 agora Nem mais entre os 100 De tão zoada Que está a reputação Pela história Estou tirando de alta reta Eles vão continuar Tentando fazer controle De dano De algum jeito ou de outro O tamanho do bafafá Que teve que ter Para eles ouvirem a gente Mas no geral Teve que chegar a esse ponto Para eles ouvirem a gente De tanto que isso importa Conosco Olha só que lindo Um comentário totalmente forçado Depois do aniversário Para provar de novo De que não tinha nada Eles estavam nem aí Não teve um e-mail No jogo falando Obrigado pelo ano Que você esteve conosco Trouble Não teve isso Nós somos substituíveis Para eles Estou começando a pensar Que é realmente isso Estou extremamente Desapontado e nervoso Nos últimos dias Com essa situação Estou rindo de nervoso Dos memes Que eu estou vendo por aí Depois Por favor Me confirmem se isso aqui São mercenários Estão nem aí Só quero saber de dinheiro De grana Teve um canal Que literalmente Não fala de gameplay Mas sim De notícias de jogos De que foi falar Por aí Um monte de canal Falando por aí Que vergonha A gente teve que chegar Estão estranhos Sério Que vocês criaram Dá para ficar para sempre Agora De uma empresa mesquinha Que não valoriza Os clientes Que não valoriza Os players Que só quer subir de lucro Larga a mão De ser uma empresa Com cabecinha pequena Faz recompensa decente Para o evento da web Enfim Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Na minha próxima live No que tiver depois Certo? Então falou Tchau para vocês